Depois de Recife, colamos lá no Rio. Pô, o Rio de Janeiro, pô, que alegria, meu. Não só é a única e verdadeira capital do Brasil, como é também a melhor cidade do Brasil, né, pô. Você aí que ainda não foi ao Rio, você diz que tem medo, né, que fala mal. Uma hora, se organize, vá, se organize e vá lá conhecer aquela belezura e desfrutar de uma boa radiagem. O Rio de Janeiro continua lindo e é graças a Deus, viu, porque se tu for ver o que era aquela cidade no século XVIII, XIX e início do XX, uma cidade que não apenas estava cercada de uma natureza desbunderante, dessa saída e caiu o furico, mas também era uma cidade muito bonita, Jesus. Chegou o século XX ali e o homem enlouqueceu, né, enlouqueceu mais que nunca. Aí implodiram um monte de edifício antigo, construíram aquelas caixas de sapato, né, chamadas de prédio, e o que não foi destruído foi, em grande parte, abandonado, vandalizado, pichado, escangalhado. Mas a gente aqui é rochedo, tem que saber e dar... Tem que saber valorizar esse Rio antigo, até porque, se ninguém valorizar, vai se deteriorar muito mais. Então, porra, a gente foi no Rio, a gente não ficou lá no Leblon, não, que não passa de uma embriaguez de sucesso. A gente foi para o centro, foi ali na raiz da cidade, onde passaram tantos nomes na nossa história. Imperadores, viscondes, embaixadores, bachareis, grandes escritores. E foi também uma grande alegria para mim ter me reunido com o meu querido embaixador, Jopa Veloso, na sua cidade de origem, para a nossa primeira turnê de vadeagem dos acadêmicos do Milton Friedman no Brasil. Fetiscando, bebericando, sem precisar tocar, sem precisar trabalhar. Acompanhados pelo nosso guia, o professor Guilherme de Almeida, que pela sua performance, recebeu o prêmio de embaixador do ano de 2022. Vamos ali, ó, ao Bar Nova Capela, o meu cabrito, o Beco do Rato, o Grande Beco do Rato, Confeitaria Colombo e muito mais. Porque o Rio é raiz. No Rio, a gente pegou um trem ali na central do Brasil, passando ali por diversos ambulantes, vendendo 500 gramas de mortandela por 2 reais e passamos por um portal para um mundo repleto de malandragem e de bons costumes. Um país dentro do Rio de Janeiro, chamado Madureira. O verdadeiro cyberfeudo, meu amigo. Porra, lá a gente conheceu grandes bardos, como Capoeira, Machado, Mestre Faísca e o resto da galera da velha guarda do samba, num almoço de alta virtude e regado a várias ampulas do diurético na Império Serrano. Eu nunca vou me esquecer do Capoeira me contando a história de como ele virou eletricista. Porra, na minha casa não tinha luz, nem geladeira, entendeu? Então a gente pobre, meu pai é eletricista, pai de seis filhos. Aí ele falou pra mim, ó, Capoeira, vem cá. Só tem dois jeitos pra se aprender na vida. Uma é escutando, a outra apanhando. Aí eu duvidei, ele me deu uma surra de fio e eu virei eletricista. E fomos também pra finalizar uma nutelagem, né? Mas com um grande cara raiz, que é o Riga Perrone na barra. Que, tecnicamente, não é Rio de Janeiro, mas é um grande dia. E constatamos que o homem mais bonito deste mundo sempre será Renato. O homem mais bonito deste mundo. Renato, o homem mais bonito deste mundo. Renato.